Hello, how are you? Are you fine? That's great! Eu comecei a aula já fazendo a pergunta que você sabe, mas eu quero que você pratique mais. How are you? Como você está? E a resposta que você vai me dizer, I'm fine. Isso aqui é o padrão, é o que você pode estar vendo no dia a dia. Claro que tem outras formas que a gente vai aprender, como por exemplo, What are you up to? Or, How's it going? Que também vai ter a equivalência de How are you, só que com outras palavras. Mas é um assunto para outras aulas. Começando, How are you? I'm fine. E não esquecendo, Good morning. Good afternoon and good evening. Dependendo do horário que você vai estar assistindo a essa aula. Good morning, teacher. Good afternoon. Good evening. Good evening é boa noite ao chegar. Na hora de fazer a despedida e boa noite é good night. Boa noite ao se despedir. E aqui eu já separei as expressões que eu vou estar utilizando nessa aula e também em outras aulas. E é bom você aprender, porque você vai utilizar também no dia a dia. E quando você ouve eu falar assim, let's practice, vamos praticar? Let's practice. Yes? Hey, let's practice. Olha a outra expressão. Agora você já sabe. Na hora que eu começar a falar listen e repeat, você já vai entender e já vai fazer o procedimento que é de ouvir e repetir. Outra expressão, let's practice, aqui uma equivalência. Listen, listen and practice. Listen and practice. Ouça e pratique. Vai ter a equivalência também com repeat, porque você vai estar praticando. Mas é bom você entender, porque dependendo eu vou poder estar falando let's practice, listen and repeat, ou listen and practice. Outra expressão, next, eu termino uma atividade e já peço para você ir para a próxima. Eu vou falar next, next, ou next, yes, next, understand? Next, very good. Agora você já sabe. Again, 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 quer dizer novamente, again, ou repeat, again, repeat, again, yes, let's, let's go, let's go, let's go, vamos, let's go. Let's go, let's go, yes? Repeat now, repeat now. É para repetir agora. Repeat now, repeat now. Stand? Repeat now. Ask and listen and repeat. Repeat now. Listen and repeat. Repeat now. Repeat now. Repeat now. E se eu falar assim, pay attention, pay attention, pay attention, é para prestar atenção. Pay attention. Ok? Pay attention. Listen and pay attention. Listen and pay attention. Let's go. Pay attention. For example. For example. Por exemplo. For example. Pay attention. Listen and repeat. Let's go. Listen and practice. Next. Again. E eu gosto muito dessa expressão e falar ela nas aulas. One more time. One more time. Mais uma vez. One more time. Understand? One more time. One more time. One more time. Ok? Agora vamos praticar. Let's practice. Very good. Você vai repetir. After me. Ok? Let's practice. You. Let's practice. Listen and repeat. Listen and repeat. Listen and practice. Listen and practice. Practice. Você vai pronunciar assim. Practice. Next. 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 Olha o T no inglês. Não é aquele T brasileiro. Next. É assim. Aquele T bem sussurrado. Next. 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 Please. Next. Please. Next. Please. Again. 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 Come on. Come on. Again. Again. Yes. Ou next. Já estou praticando. Next. Próximo. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Repeat now. Repeat now. Repeat now. Pay attention. Pay attention. Hey. Pay attention. Listen and practice. Yes? Next. Leah. For example. Therefore. For example. For example. For example. For example. For example. And one more time. Agora é só você fazer a anotação de tudo. Pega um caderno, porque isso vai ajudar bastante. E escreve todas as expressões e começa a praticar. Na dúvida, volta o vídeo e ouve com bastante atenção cada pronúncia que é para você repetir. E assim vai falar com mais naturalidade. Para a gente terminar, mais uma vez, only in English, somente em inglês. Repeat now. Pay attention. For example. And one more time. Finish it. See you next class. Agora terminou e eu te vejo na próxima aula. See you next class. Bye. Thank you.